Caminhar pela rua Aderbal Rocha de Fraga, na zona norte de Porto Alegre, sem sujar os pés, é uma missão praticamente impossível. Até porque tem lama para todos os lados. Na verdade, nem tem como caminhar, porque é lama toda a vida, as casas todas sujas, tudo que é lugar sujo. Eu acho que uma providência o mais rápido possível é o que a população quer, o que todo mundo quer aqui. Nossa equipe foi chamada pelos moradores. Eles relatam que mesmo com esse cenário do lado de fora, é necessário seguir limpando dentro de casa. E se for deixando acumulando, a casa vai ficar que nem a rua. Foi justamente nessa esquina, no dia 3 de maio, numa sexta-feira, que os moradores puderam perceber o extravasamento aqui no dique do bairro Sarandi, na zona norte da capital. Por 35 dias, em meio à inundação, os moradores ficaram do lado de fora de casa. Três meses já se passaram. Esse é o cenário, como se a gente estivesse voltando no tempo e nada tivesse sido feito. Vídeos enviados pela comunidade mostram o momento em que a água passou a extravasar na região. Não demorou muito para as casas ficarem submersas. Dentro ali, olha. Olha lá como é que está tudo lá, bicho. Olha aí, bicho. Que desastre. Perdemos tudo, hein, bicho. Aí, que horror. O Liso está indo lá agora, ver se pega, soltar os bichos. Eu estou só com... Olha, se eu tivesse um barco aí, eu estou só com uma geladeira aqui, olha. Foi quase 40 dias debaixo da água, submersas. Então, a gente precisa de um ponto fixo de início e de término para a gente poder se organizar e começar a movimentar, ajeitar nossas casas e retornar para dentro delas. Eu venho de Cidreira, né, mas a minha família, eu me criei aqui, a minha família é toda daqui. Eu estou me revezando há três meses para vir ajudar eles na limpeza, no emocional, em tudo. Eu deixo a minha casa lá, os meus bichos que eu tenho lá para vir e ficar com eles aqui. E esse serviço aqui não termina nunca? Não termina nunca. Eu tenho os meus gastos financeiros de lá para cá, de cá para lá. A minha filha hoje está perdendo aula, eu vou ficar aqui para dar mais uma ajuda, porque eu não sei que dia que eu vou poder vir. Em nota, o Departamento Municipal de Limpeza Urbana informou que a remoção dos entulhos e lama acumulada do barro está em andamento e só será concluída quando o tempo estiver firme. Para registrar reclamações relacionadas à limpeza urbana, basta ligar para o telefone 156.